Vai Tiagão, toca pra lá, tem que passar lá na cancela o gado todo, vamos cá, 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 isso, vamos cá, 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 uuuh, vamos, 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 entra, entra, entra pião véi, vamos que, olha o que o Nelore faz, olha, estourar a cancela. Aí, dá o giro no gado, dá o giro no gado, dá o giro no gado, aô, o peão véi, vem, vai passar no meio da boiada, vai passar no meio da boiada, isso garoto, boa, isso peão, aô, bicho bruto, Aô, moçada, já fizemos a apartação do gado, olha aqui, eu tô com a tropa, Tiagão, Jefferson, Cauê, Vitor, já conferimos o plantio, plantamos hoje o milho, olha aí, milho plantado, Pra produção de silagem, e agora, nós vamos fazer uma cavalgadinha, pra fora da fazenda, vamos ali, vamos ali num boteco, assar uma carninha, né, gurizada? Sim, 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 sim Olha aí moçada Olha aí moçada Cavalgada continua Já rodamos 3 quilômetros 3 quilômetros e meio Já estamos na estrada E continua a cavalgada A lagurizada lá na frente E o boteco é lá em cima Nós vamos comer uma carninha Depois de tocar o gado Nós merecemos Não é gurizada? Dá um alô aí Olha o dragãozão aí Moçada estamos voltando E já está escurecendo Acho que nós vamos chegar de noite Chega de noite Chega de noite Vitão Tem lanterna aí Então está bom Oh moçada A noite chegou É na lanterna mesmo A gurizada Aqui ó Se a mãe Suas descobre Que vocês estão de noite Fazendo cavalgada De noite Viu Cauê? Principalmente você Cavalgada de noite Nós estamos chegando de noite Olha aí moçada Olha que maravilha Oh meu Deus Olha lá Olha eles lá Aqui é na lanterna Olha aí moçada Estamos chegando agora De noite Chegando no curral Vamos desarriar os cavalos Dar banho E depois o papai Dar banho na tropa Estamos entrando no curral Pode entrar Pode ir Pode ir Pode ir Chitada É Só para vocês verem aqui Se está escuro ou não Ixi Maria Gente Não estamos vendo nada Ai